Bem, finalmente cheguei no supermercado, eu peguei na estrada um temporal incrível, mas chegamos. Então, olha só, eu coloquei toda a minha compra da semana aqui na minha island, na minha ilha, pra mostrar pra vocês. E caso eu precise de alguma coisa, eu vou no supermercado. Eu gosto de fazer essa compra de uma pra semana, porque eu moro, assim, mais na zona rural, e eu gosto de ter as coisas em casa. Acontece alguma coisa, né, por exemplo, a neve como temporal agora também fica meio difícil. Então, vamos lá, rapidinho, ó, cebolinha eu comprei. Essa que eu ganhei, nossa, é uma trufa, é um chocolate, nossa, mas é uma trufa, tipo assim, uma barra, olha só. Aqui tem picants, aqui são as nozes, eu quero fazer um, tipo um sanduíche amanhã, delicioso, ou na terça-feira. Suquinho, pros crianças levarem pra escola. Meu cereal, que eu adoro, de mirtilo. Ah, eu não fico sem, eu como todo dia. Vinagre. Aqui eu tenho, tá vendo? Eu adoro esse tipo de pasta. São três cores. E esse aqui também, olha só, de conchinha. Eu compro água pra mim, normalmente, porque aqui é a nossa água do poço. E tem um pouquinho de ferro e meu estômago, acho que não gosta muito. Eu tenho, aí no caso, eu fico com problema de digestivo. Café, olha só, de trufa de caramelo. Olha só, que delícia esses biscoitinhos com fudge. Olha só, bolinhos pras crianças que elas, que eles adoram. Aqui eu comprei, tipo, esse snack mix, as crianças levam pro trabalho. Aqui, ó, o meu marido leva pro trabalho, as crianças me levam pra escola. Aqui meu marido adora essa mostarda de jão. Comprei, ah, meu filho colocou esse espagueti-os. Ele adora, ele colocou no carrinho. Eu nem ia comprar. Aqui eu tenho umas sopinhas que eu gosto de comer também na hora do almoço. Sopinhas, maionese. Isso aqui eu tive que comprar, porque essa boia, porque lá na escola eles pediram alguma coisa para uma rifa e relacionada com o verão. Aí eu comprei, achei essa boia por um dólar, olha só. Ó, molho de tomate, não fico sem, pra fazer minha macarronada. Maple syrup também, que eu comprei waffles, não fico sem. Queijo parmesão, ah, eles adoram esses figos, tá vendo? Com morango, aqui eu tenho açúcar, aqui eu tenho a salsinha. Ah, eu tenho dill, dill é o ameto, que é em português. Eu nunca comprei esse dill, mas pediu numa receita, que eu vou fazer amanhã depois, aí eu vou colocar. Mas eu não vou colocar muito também não, porque eu nem sei o gosto direito. Ah, detergente pra lavar, tipo sabão em pó, nem líquido. Esse aqui é tipo um detergente pra eu colocar na minha máquina de lavar. Ah, eu compro também, dessa marca aqui que eu adoro, black beans, feijão preto, uva, a batata, eu gosto dessa dourada aqui. Cereais pros meus filhos, celery, aqui. Cereais que eles adoram. Comida de cachorro, papel higiênico aqui, no caso, eu já tinha bastante. Algumas coisas eu não comprei, porque eu já tinha da semana passada. Então, eu fiz a lista em acordo com isso. Papel toalha, alguns refrigerantes aqui, que eu vou esperar a promoção, tá? Banana, aqui eu só encontro essa banana nanica, às vezes banana da terra. Aqui temos o arroz, a outra água aqui. Eu tenho a dividir, assim, aqui eu vou colocar na minha penta, dispensa, aqui vai ser a geladeira, aqui vai ser o meu congelador. Então, aqui eu tenho iogurte, meu marido come iogurte todos os dias. Eu compro também daquele iogurte natural, que eu gosto também de tomar com o meu cereal. Esse aqui, o meu filho vai num field trip. Ele vai sair com a salinha deles, vai fazer uma visita a algum lugar, até eu esqueci o nome. E aí, no caso, pediram um lanchinho pra levar. Queijo. Ah, meu marido e meu filho estão chegando, vou falar rapidinho aqui. Sour cream. Aqui tem peru. Aqui tem os pães. Aqui, waffles. Olha só. A carne eu não comprei muito, eu comprei frango, eu comprei... Ah, tá vendo? Carne de peru também. Waffles. Ah, sorvete, que a gente vai ter sorvete. Hoje eu vou fazer um salmão delicioso. E leite. Então, essa foi a minha comprinha da semana. Espero que tenham gostado, tá? Um abraço grande. Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e tudo isso utilizando cupons. A compra foi mais ou menos 190 dólares e caiu por, acho que, 154. Então, valeu a pena levar os cupons, tá bom? Eu não sou aquela obcecada pelos cupons, não. Totalmente, eu vejo o que eu tenho e eu uso. Porque tem algumas pessoas que tentam utilizar, compram 10 jornais pra levar, assim, cupons. Uma coisa, utiliza 10 cupons, mas o problema é que o meu supermercado só aceita 2 cupons, no caso, no mesmo item, para uma compra. Então, é por isso que eu não dá pra fazer aquele tipo de compra, que a pessoa sai assim, pagamos nada. Então, um abraço grande. Bye, bye. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.